Qual é a mentalidade que você precisa ter para sair de uma péssima situação financeira? Qual a mentalidade que você precisa ter? Pode ser que você fale assim, que isso Fabrício, eu não preciso de mentalidade nenhuma, eu preciso de dinheiro para sair de uma situação financeira ruim. E eu te convido a ficar aqui comigo nesse rápido vídeo, onde eu vou explicar para você por que uma mentalidade, de uma certa maneira, é mais importante, por mais difícil que possa parecer, do que o dinheiro em si e qual é essa mentalidade, qual a mentalidade que você precisa ter realmente para sair de uma situação financeira difícil. E quando eu falo em situação financeira difícil, eu quero dizer, é ter dívidas intermináveis de cartão de crédito ou cheque especial, nunca consegui pagar as contas em dia, enfim, tatolado de dívidas até o pescoço, como se diz, nem ver a cor do dinheiro, o mês passa e nem ver a cor do dinheiro. É isso que eu quero dizer com uma péssima situação financeira. E eu posso afirmar para você que a forma mais fácil e rápida para reverter essa situação terrível e ter uma situação financeira digna é mudar a sua mentalidade. E eu vou explicar melhor isso para você aqui nesse vídeo. Mas antes, só para ficar bem claro, o que eu vou falar aqui para você não é nenhuma fórmula mágica para usar sua mente para fazer o dinheiro aparecer do nada. Não, não é nada disso. É possível que você já tenha visto alguns dos meus diversos vídeos no YouTube, onde eu falo sobre isso, onde eu falo sobre mentalidade, especialmente nas questões financeiras. Então, o que eu vou falar aqui para você é algo sério e já testado e comprovado por diversas pessoas. Pessoas como, por exemplo, a Alice Marques, que trabalha com o marketing multinível e mora em Salvador, na Bahia. Olha só o depoimento que ela deixou, olha. Não sei se lembra, mas tinha dito para você que eu trabalhava com marketing multinível e ainda não tinha conseguido cadastrar nenhuma pessoa. Nessas últimas duas semanas, eu consegui cadastrar três. Você conseguiu tirar mesmo os bloqueios que eu tinha e nem percebia. Gratidão imensa a você. Foi os 900 reais mais bem investidos da minha vida. Abraço. Outra pessoa que deixou um depoimento também foi a Raquel Oliveira, que é dona de casa lá em Mogi das Cruzes. Ela disse o seguinte, Fabrício, estou no segundo dia fazendo o que você ensinou. E é claro que financeiramente nada mudou ainda, mas só a paz mental que eu estou sentindo já está sendo maravilhoso. Ontem tive uma noite de sono ótima. Gratidão imensa a você e que Deus continue te abençoando sempre. E tem também o Pedro Silvério, que é montador de imóveis em Uberlândia e ele disse o seguinte, olha. Fabrício, não tenho palavras para descrever o que está acontecendo comigo. Nestas duas últimas semanas, é incrível. Depois que comecei a praticar a gratidão diariamente, as portas estão se abrindo. Os exercícios para aumentar a confiança também já estão fazendo um efeito maravilhoso. Consegui fechar dois serviços de imóveis planejados que dão quase 8 mil reais. Gratidão imensa, amigo, e sei que tudo é só o começo. E esses são apenas alguns casos, né? Vou parar por aqui porque são diversos. Eu vou deixar aqui embaixo outros relatos de outras pessoas que também tiveram excelentes resultados aí que você pode ver, tá? E o que eu compartilhei com eles é exatamente o que eu vou conversar com você agora. Então vamos lá. A primeira coisa que eu mostrei para todas essas pessoas foi essa pirâmide aí, olha. O que essa pirâmide quer dizer? Então tá aí, né? Ser, fazer, ter. O que que é isso? Então vamos começar lá de cima, do topo da pirâmide, né? O ter. O ter é o resultado em qualquer área da vida, né? O resultado que você tem ou que você gostaria de ter, esse é o ter, né? Da pirâmide. É o resultado em si, né? A parte de baixo da pirâmide, o fazer. Quer dizer o quê, né? Todos os resultados que você tem na sua vida é baseado naquilo que você faz, é condizente com o que você faz. E a parte de baixo é o ser, que quer dizer que as ações que você faz são baseadas em quem você é, ou seja, na sua mentalidade. Para ficar mais nítido e claro aí para você entender, vamos pegar essa pirâmide e colocar algo prático aí, né? Então vamos colocar ali o ter, né? O objetivo como se fosse emagrecer, né? Muitas pessoas ou já, ou tem ou já tiveram esses objetivos, né? Boa parte das pessoas. Então vamos colocar aqui o emagrecer seja o ter, seja o objetivo. Para uma pessoa emagrecer, ela precisa fazer determinadas coisas. Então no caso aí do emagrecimento, se alimentar de forma saudável, praticar exercícios físicos, né? Por exemplo. Então essas são as duas coisas mais básicas, né? Mas imagina o seguinte, imagina que essa pessoa que precisa fazer isso, a mentalidade dela é de uma pessoa que gosta de comidas gordurosas e que gosta só de ficar no sofá, né? Que não gosta de fazer exercícios. Vai ser muito difícil para ela conseguir esses resultados, né? Porque ela não vai conseguir fazer. Ela vai ter uma dificuldade imensa para conseguir fazer, né? É só pegar o número, né? Das pessoas que começam uma dieta e param no meio do caminho. Das pessoas que entram numa academia e param no meio do caminho. É porque elas precisam fazer algo, só que elas não são aquele algo. Elas não têm aquela mentalidade. Então seria muito mais simples para essa pessoa se ela tivesse a mentalidade de uma pessoa que gosta de comer saudável e de uma pessoa que gosta de fazer exercícios. Tudo iria fluir de uma forma muito mais fácil, não é verdade? Mas beleza, Fabrício. Eu entendi aí com relação à alimentação, a ter um corpo saudável. Mas o que isso tem a ver com a questão financeira? É absolutamente a mesma coisa, tá? Então vamos pegar aqui, vamos pegar o ter, o objetivo, sendo sair de uma péssima situação financeira e ter uma vida digna financeiramente. Vamos supor que esse seja o objetivo. Então você vai precisar ter ações condizentes com esse objetivo. E para ter ações condizentes, você precisa ter uma mentalidade condizente com isso. Mas beleza, qual é essa mentalidade? É exatamente isso que eu vou falar com você agora. São basicamente três coisas, tá? São três coisas que você precisa eliminar da sua mente. Muito provavelmente, se você está numa situação financeira ruim, você tem ou essas três características que eu vou mencionar aqui, ou pelo menos uma delas, tá? E a primeira que você precisa realmente se livrar para melhorar a sua condição financeira é a ansiedade e a preocupação excessiva. Essa é a primeira coisa. Bom, mas algumas pessoas, logo que eu digo isso, já falam o seguinte. Não, Fabrício, que isso? Mas eu só vou ficar tranquilo, despreocupado, quando eu quitar minhas dívidas, quando eu pagar o cartão de crédito, o cheque especial, né? E olha, se você pensa assim, eu posso te dizer que esse é um pensamento errado. Pensa no exemplo que eu te dei, da pessoa que quer emagrecer. Se você pensa assim, ah, eu só vou parar de ter ansiedade quando as coisas melhorarem, é como se a pessoa que quer emagrecer, ela quisesse primeiro ter o corpo magro, né? Para depois mudar os hábitos alimentares. E não é assim que funciona. Então, eu posso te dizer que a primeira coisa, sem sombra de dúvidas, é controlar a ansiedade e a preocupação. E por basicamente três motivos, tá? O primeiro é porque quando você está muito ansioso, muito preocupado com as questões financeiras, a sua mente não funciona como deveria. Então, em vez de encontrar soluções para o problema, fica ali remorrendo cada vez mais aquela situação e a situação tende a ficar cada vez pior, né? O segundo motivo é porque isso traz problemas de saúde, né? Quando chega a um nível muito elevado, isso afeta inclusive a saúde. E o terceiro motivo é porque quando afeta a saúde, você vai gastar mais dinheiro ainda. E por que eu digo isso? Muitas pessoas chegam a um nível de ansiedade e preocupação tão grande por causa das condições financeiras que precisam ir no médico, precisa tomar remédio. Então, ela está preocupada porque tem pouco dinheiro e tem que gastar mais dinheiro ainda. Então, a primeira característica que você precisa ter mental é a tranquilidade e a serenidade. A segunda característica que é muito comum de pessoas que estão numa situação bem complicada é a reclamação, tá? E também é algo que precisa ser eliminado. E por quê? Bom, quando a gente fala em mentalidade, em neurociência, tem um termo que é bem conhecido que é tudo o que você foca expande, tá? Isso é comprovado cientificamente. Então, existe, por exemplo, algumas pessoas já ouviram falar na lei da atração, né? Que fala que você atrai para a sua vida tudo aquilo que você pensa, que você sente, né? Então, quando você reclama, é como se você estivesse atraindo mais situações para você reclamar. E isso, é óbvio, não é muito inteligente. Então, quanto mais você reclamar que, ah, não tenho dinheiro, que está difícil arrumar um emprego ou qualquer outra coisa do tipo, a tendência é que as coisas piorem. Então, é preciso você trocar a reclamação pela gratidão. Mas é claro que isso nem sempre é fácil, né? Algumas pessoas até dizem assim, ah, Fabrício, mas como é que eu vou agradecer se está tudo ruim? E olha, eu também já pensei assim, né? Quando eu enfrentei sérias dificuldades financeiras, eu reclamava muito e não via muito motivo para agradecer, não. Só que eu comecei a estudar como a mente humana funciona, eu entendi que quanto mais eu reclamava, mais as coisas pioravam. E aí, eu comecei a agradecer. Inclusive, eu criei um caderno da gratidão, tá? Onde todos os dias eu agradecia por algo de bom. E eu faço isso até hoje, já tem vários anos. E só para você ter uma ideia disso, eu tenho guardado todos aqui ainda, Eu vou te mostrar um trecho, né, de uma frase que eu escrevi em um desses cadernos. Olha só, eu não sei se está dando para você ler, que a letra aí não é das mais bonitas, né? Mas está escrita assim, olha. Sou grato e muito feliz para ter dinheiro suficiente para comprar um papel higiênico, no caso aí um daqueles com rolos com quatro, né? Daqueles pacotes com quatro, três sabonetes e três cremes dentais. Gratidão imensa. Então, isso aqui foi uma época, né, que a situação estava complicada. E eu não tinha como ir no supermercado, fazer uma compra, né, assim como eu gostaria. E é claro que isso me deixava muito chateado e frustrado. Só que, quando eu comecei a agradecer, né, pelo que eu tinha, que era, nesse caso específico aí, era somente isso mesmo, as coisas já começaram a melhorar, tá? Então, eu estou te mostrando isso aqui, não é para falar, olha só como eu sou grato, né, nada disso. Mas é realmente para você perceber como que a gratidão, ela pode realmente trazer coisas maravilhosas para você. Então, a segunda característica mental que você precisa ter para sair de uma situação financeira muito ruim é a gratidão. E a terceira característica mental que atrapalha bastante aí na questão financeira é a falta de confiança em si mesmo, né, ou a baixa autoestima. É o seguinte, na minha visão, o motivo da maioria das pessoas terem dificuldades, né, terem dívidas e tal, é porque não conseguem ganhar dinheiro o suficiente. É claro que tem as exceções, né, tem pessoas que ganham, sei lá, 100 mil reais por mês e tem dívida, né. É óbvio, existe isso também. Mas a grande maioria das pessoas é porque realmente não ganham o suficiente. E por que a maioria das pessoas não ganham o suficiente? Por que não confiam em si mesmas? Esse é um dos principais motivos, tá. Por que? Uma pessoa que não confia em si mesmo, ela tem dificuldade em crescer no trabalho, ela tem dificuldade em vender, se ela tem um negócio próprio. Se ela trabalha, por exemplo, com marketing de rede, ela não consegue cadastrar outras pessoas, ela não tem confiança o suficiente para isso. E se você não tem confiança, você não vai fazer, né, lembra que eu mostrei lá para você na pirâmide, né, você precisa fazer algo para ter o resultado. E quando você não tem confiança o suficiente, você não consegue fazer o que é preciso. Então, a terceira característica mental que você precisa ter é uma confiança muito forte em si mesmo, uma confiança quase inabalável, vamos dizer assim, tá. Então, para resumir, as três principais características que você precisa ter para sair de uma situação financeira muito ruim é, primeira, serenidade e paz mental. Segunda, gratidão pelo que tem, né, focar no que é bom e parar de reclamar. E terceiro, ter confiança em si mesmo, né, ter uma autoestima elevada. Ah, Fabrício, mas isso demora muito, isso é muito difícil. Eu posso te dizer que não, tá, não é difícil. É possível conseguir isso em apenas 21 dias. 21 dias. Ah, quer dizer que em 21 dias você vai ser uma pessoa que não vai ter nem um resquício de nada de preocupação, vai ser a pessoa mais grata do mundo e mais confiante do mundo? Não, é óbvio que não, isso não é real. Mas 21 dias é tempo suficiente para você atingir o nível necessário para você sair de uma situação terrível financeiramente. Agora, como desenvolver essas características? Bom, é óbvio que é impossível eu falar isso para você aqui agora, né. Com certeza nesse pouco tempo aqui você percebeu que eu entreguei para você aqui um conteúdo que realmente funciona. Mas para entrar mais em detalhes sobre isso, é preciso de mais tempo, né, coisa que a gente não tem aqui. Então, por isso, eu resolvi criar um treinamento online chamado Saia do Buraco. É um nome bem sugestivo, né, mas a proposta é exatamente essa. Saia do Buraco, né, coisa que a gente não tem aqui.